Um leopardo está atravessando a rua de terra, quando de repente avista um animal e traça um plano. Bem argiloso, o leopardo se movimenta discretamente atrás da vegetação nativa, para que se aproxime sem ser visto. Até que então pula, e sai do mato rapidamente avançando sobre o cachorro, que era o animal deitado, não se sabe se o cão estava dormindo ou apenas descansando. Mas como podemos ver em questão de milésimos de segundo, ele se levanta evitando ser pego desprevenido pelo leopardo. Mesmo em desvantagem e com bastante medo, o cão usa a estratégia de latir, fazendo que pareça ser um animal bem confiante e temível como um leão. A estratégia deu certo, e o cachorro cresceu na mente do leopardo, fazendo que o mesmo decida ir embora naquele momento. Esse cão teve um encontro nada agradável com esse animal. Se você também quer saber o que aconteceu, assista agora clicando aqui.